Fala galera do canal Fala galera do canal Mais uma noite de Airsoft Jogo noturno Conquista, chuva E... Airsoft O que mais? O que eu falo? Caruso Caruso, caruso Mas falta alguma coisa O Silvio Mas tá certo, mas olha só, boa noite Senhoras e senhores, moças e rapazes Agora o jogo do turno Do GSG9 E logo após você não pode perder o jogo do milhão Tá certo Vambora Provavelmente hoje não vai dar nem tempo De ter aquela resenha rápida Porque o jogo Começou às 8 Previsão de começar às 8 E deve ser quase 9 E a gente não chegou Vambora, vamo lá Bom, como sempre aquele jogo noturno, né? Que vocês estão acostumados a ver no Conquista Team Deathmatch TDM 6 contra 6 O que dá grandes possibilidades nesse campo Porque você pode ver que ele é cheio de portas e entradas E quanto menos gente em campo Mais possibilidades você tem no jogo E tá bem interessante o vídeo Com as partes engraçadas E vocês não podem perder Continue assistindo até o final Ouviu? Matou-se nada Olha pra mim Não dá pra gente por fora, não? Tu tá vendo ele daí? Olha lá, ó Olha o matão Morreu? Cuidado com a camisão atrás Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Vai Cuidado com essa diagonal aqui Tem gente ali? Eu ia falar pra te descer Vamos lá, vamos entrar aqui Vamos entrar aqui O que é isso? 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 O que é isso?